Algumas mesas, cadeiras, a mesa de bilhar foi o que restou do bar improvisado na área de lazer desta casa em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. O lugar só abria nos finais de semana e costumava ser um espaço tranquilo de confraternização. E a dona do bar? Não quer mais saber do bar? Falou que não. Não vai mais entrar aí dentro. O bar é frequentado apenas por amigos e conhecidos os donos da Atena. Naquele dia, haveria uma festa de aniversário e os convidados começavam a chegar quando o lugar foi invadido por criminosos. Eram três. Um ficou aqui do lado de fora, dando cobertura, enquanto dois faziam um arrastão lá dentro, levando joias, dinheiro e celulares de todos que estavam aqui. Um dos criminosos cismou que uma das vítimas era um policial e atirou. Reinaldo morreu na hora. Assustado, um outro bandido, que é menor de idade, atirou em Emerson, que trabalhava no caixa. Ele morreu no hospital cinco dias depois. Emerson Silva Braga tinha 39 anos e era controlador de frota do SAMU. Nos finais de semana, trabalhava no bar para ajudar a irmã, que era a proprietária, e morava na casa ao lado. Segundo a polícia, Emerson estava no caixa e não reagiu quando foi assassinado por um bandido de 17 anos de idade. O menor já foi identificado, mas só será apreendido quando houver um reconhecimento formal de uma testemunha. O outro atirador é Danilo da Silva Machado, de 21 anos. Foi ele quem atirou e matou o Reinaldo Soares, um mecânico de aeronaves que tinha 47 anos. Cismou com a cara de uma das vítimas, achando que ele era a polícia. Ele acabou atirando nessa vítima. A prioridade agora é prender esse Danilo, porque ele está com a prisão decretada, está foragido. Então a prioridade agora é prender ele e conseguir testemunhas para que reconheça formalmente esse segundo indivíduo, que é menor de idade. A primeira vez que aconteceu foi isso aí, né? Já aconteceu já matando dois de uma vez, né? Porque o pessoal era muito gente boa. E por causa de celular, essas coisinhas, os caras chegam matando os outros, né? É complicado. Obrigado.